Salve galera, beleza? Vamos aqui mais um episódio pessoal na T5. Hoje nós vamos avançar um pouco mais na nossa série. Eu já vi aqui, gente, que eu tô com a quest. Olha só, aqui no Kelnomago nós estamos com a quest do Almirante. Então nós vamos ver aqui se aqui o Boller tem mais quest que isso aqui, né? Olha, rapaz, o cara se inscreveu aqui eu gravando. Beleza, valeu, Rony. É, tudo poderia ter sido diferente, mas a relíquia da nossa tribo foi roubada pelos Diabos Vermelhos, que são parentes distantes dos homens peixes. Então nós vamos recuperar essa relíquia deles aqui, né? Deixa eu ver aqui onde é. É bem aqui do lado, ó. Só que eu tenho que dar a volta lá por cima, mano. Meu Deus. Ainda bem que não acabou meus negócios aqui de ficar invisível. Vamos lá, vamos chegar lá. É aqui, né? Tem que recuperar a relíquia. Será que ela tá ali dentro? Ele dá um talismã. Peguei o talismã. Eita, mano. Agora eu vou morrer. Revivi aqui, galera. Revivi que eu não posso perder esse... Negócio não aqui, mano. Ver se eu consigo entrar lá com o talismã já que ele me deu. Eu não consegui entrar, eu vou morrer de novo, mano. Já tô aqui. Consegui entrar. Ah, esse aqui é um boy. Que tá com a relíquia. Sei lá. Ladrão, ó. Ladrão de relíquia. Então eu tenho que ir avançando aqui. Eu tô avançando devagar até chegar nele lá. Senão... Eita, já veio todo mundo pra cima de mim. Meu Deus. Eu não sei se eu posso sair. Posso sair? Posso. Rapaz, não sei não, hein. O que é que eu vou fazer pra matar esses bichos? Galera, eu não consigo chegar aqui. Porque, olha só. Eu vou mostrar pra vocês aqui a dificuldade que eu tô tendo, né? É... Eles vêm três juntos. E aqui só vai poder entrar quem tiver com a quest. Então, não vai dar pra mim fazer isso aqui. Não, mano. Ó. Eu não consigo tancar eles nem com nojo. Meu set tá muito noob. Tem que melhorar isso aqui. Aí vem os três juntos, mano. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Eu acho que se chamar só ele... Deixa eu ver se vem só ele. Não, aí vem os três, ó. Hum... Isso aqui não vai dar de eu fazer tão cedo. Pelo menos arrumar o set nível 26 aqui. Porque tá feio, mano. O negócio. Comprar uma expulsão. É. Deixa eu arrumar o set aqui primeiro. Porque senão eu não vou fazer isso aqui. Galera, voltamos aqui na nossa série. Depois de 10 mil anos. Olha, já tô nível 28 agora. Deu uma melhorada no set. Se você não viu aí, galera, o vídeo do set do Paladino. Dá uma olhada lá. É eu tentando melhorar essa bagaça aqui, velho. Não sei se vai dar certo. Vamos entrar aqui na caverna. Espera aí, Adam. Não vai te afogar aí, pô. Beleza. Gente, é que aqui é o seguinte. Vocês viram aí, né? Que vem com PT junta. Bora ver se eu vou conseguir solar agora. Eu já vou logo. É de cara que bagulho. Vamos lá, tio Zelote. Me ajuda aí. Eita, tio Zelote já caputou. Já fiquei só eu já. Bagulho. O negócio é que eu vou ter que usar um pet aqui que me cure. Porque senão eu não vou ter o escudo. Por enquanto tá indo, ó. Já tô matando um aqui. Já matei um. Os outros tão fregados. Ó. A build que eu mudei lá, galera, no vídeo. Tá indo tranquilo. Agora também tô com o escudo. Pronto. Consegui solar esses três aqui. Vamos passar pra cá. Porque aqui é o seguinte. Agora tem o boss. Eles já me viram. Eita, Jão. Bora. Pera aí. Eu vou usar esse pet aqui. Seu quest eu morri muito. É. Agora tem aqui o bicho pra usar o pet aqui, ó. Eu tenho que agrar pra eles não ir no pet. Agora não tem mais. Meu HP nem desce mais agora, Adrien. Você é louco, mano. Ah, mano. Eu não tô nem prestando atenção aqui nas... Nas... Na meta um pouco, né? Upei. Não tô prestando atenção direito nas skills. Porque eu... Eu não... Eu tenho que olhar qual é a skill que eu tô jogando aqui. Entendeu? Porque eu ainda não sou. Eu não sei jogar de paladino. Vamos ver aqui o que que ele tá dropando aqui. Poxa, morri. Não sei se eu donei. Isso que eu ia falar. Tu tá morrendo aí. Aê. Ó. Peguei a relíquia. A relíquia foi roubada dos... Dos bichos lá. Pronto. Adrien, se tu quiser... Se tu quiser ir pra tua casa lá... Minha casa? É, comer e tal. Passear. Tô de boa aqui. Tô vencido, né? Aí, lá pra ir lá pra Ilha do Xamã. Vou tentar passar sozinho aqui com a nova skill aqui, mano. Ah, mano. Tô brabo agora. Tô chegando já, mano. Aqui eu tenho um tempo que eu preciso ficar de apitação. Que acha? Tu que é o corredor do maratona de Interlagos? Eu sou um das PT, né? Aqui, ah, já tô tancando aqui um monte de gente aqui agora. Chegando. Viu, gente? Como não precisa ter o grilhões muito upado. Que hum, dá de você sair dos bichos de boa. É só saber jogar. Ixi, olha lá, vem a lancha da... Fica atrás, Duran. É, o motor 120 aí. Tá, eu vou meter a porrada nesses caras aqui, hein? Vai. Eu vou vazar, que eu tô andando mais lento que... Não sei nem o quê. Partiu fazer navio. Aí! E aí, bicho, nós vamos... Vamos concluir essa missão, cara. Beleza, a relíquia voltou. Agora, os... Os... Não é? Esses peixes aí que eu não sei falar. Eles vão vir... Vai vir mais morar aqui com eles agora. Porque como eles têm a relíquia, como se fosse um... Tipo um... Um reverendo pra eles, assim, né? Aí as plantas vão crescer mais saudáveis, tá? Abra, babá. Peripibibra, papá. Agora, Adria, a gente tem o... O almirante. E tem outra também aqui, olha. Mate todos os invasores do Diabo Vermelho. Antes, Diabo Vermelho fazia parte da tribo dos homens-peixe. É nem melhor, nem pior que os outros. Exceto eles foram caracterizados como personagens orgulhosos e ansiosos. Eu sei qual é essa. É aquelas PT que vem. Não. Ah, é lá em cima, lá. Deixa eu ver aqui. São oito. Eu tenho também aqui o almirante. Só que eu não vou fazer o almirante, não. Acho que eu vou deixar pra fazer uma quest só do almirante. Não sei. Vamos lá matar esses Diabos Vermelhos aqui. Se esse cacique não querer uma confusão generalizada. Ah, mano. Agora eu tenho mobilidade aqui, ó. Grilhões e... Esse bicho aí, mano, já era. Aí, esses bichos aí que pra matar. É, agora não são os mesmos do de baixo? Matar oito. É, sózinho. Só que eu vou dar o nome. Verdade. Enquanto eu matei dois, o Adria já matou o resto. Tony, deixa eu ver aqui. Tony? Já. Já é pra ir pra lá. Bora lá. Cheguei. Enquanto você estava batalhando contra os Diabos Vermelhos, estava preparando o ataque na Gruta Secreta. Ih, rapaz. Vai ter que entrar lá na Gruta. Estão brabo aí. Feiticeiros. Ah, olha. Tinha pra ir lá. Lá pra frente agora, Adria. Ó. Lá na... Na Ilha do Comércio. Na Fortaleza da Tartaruga. Vamos lá. Vamos lá ver essa missão. Se ela vai ser concluída lá. Se já vai lá pra Nova Ilha. Você ainda vai ter que vai voltar aqui ainda, galera. Vamos lá. A magia da edição. E é aqui, galera. Você vai até entregar a missão pra ele. Vocês viram ali? Bora ver aqui. Você tem que entrar numa caverna. Tem que entrar numa caverna aqui, Adria. A Gruta. Vou solar a Gruta sozinho, sem Guild aqui. Bora. Alô, louco. Prima aí pra me ver. Que diabo é? Ah, tá. Deixa eu streamar pra tu ver aqui. Negócio que eu ainda tô todo atrapalhado com as skills aqui. Ah, não contou. Ih, é aqueles bichos ali no meio ali, Adria. Isso lhe, mano. Essa daí eu sofri no Templar, mano. 17k. Não vai dar não. Vai dar sim, rapaz. Sabe o que eu fiz, Dan? Eu fiz o bagulho da arena. Não tem aquele negócio que a gente fica invencivo, o bicho não te vê, quando você cai na arena. Eu fiz aquilo ali, chamei ele pra um lugar que os bichos não vêm. E foi assim que eu me matei. Será que ele demora muito? É só o de cajada lá, pô. É só o de cajada. Será que ele demora muito o cooldown? Vamos ver. Vamos ver se ele demora muito o cooldown. Se ele não demorar muito o cooldown. Ei, usa a tua skill aí de puxar, mano. Puxa ele ali pra baixo ali, ó. Mas os outros não vêm, não? Não vêm, não. Ah, então? Então deixa comigo. Aí eu fico tancando só esse aqui que eu acabei de matar. É, fica bem nesse cantinho aí. Ah, ele é brabo, né? Quando não é claro, eu jogava ele pra trás, tá ligado? Com aquela skill dele. Aí ele ficava lá embaixo. Ó, não é uma build tão torta não, galera. Dá pra fazer uma brincadeira. Ah, os bichos some, ó. Aí, um de barra três. Agora tem que ir ali pra cima matar os outros? Tem dois, mais dois lá pra cima. É, beleza. Então, bora lá matar eles lá. Hum, olha só. Porque aqui é tipo, é um pouco mais fechado, né, Adrien? É. Tem uns carinha mais brabo aqui. Vamos usar a estratégia. Demanda aí, X5. Bora usar a estratégia pra mostrar pra galera aqui como é que funciona. A estratégia da X5. Não adianta, pode se mexer. Pois é, mas aí eu saí, eu posso aqui olhar. Fica lá em cima, lá. Fica lá em cima, lá. Deixa eu ver. Ah, os bichos não te ver, tá vendo? O bicho não me vê, ó. Que eu tô com a bandeirinha azul lá, galera, ó. Viu? Já posso ficar aqui no canto aqui logo. Aproveitar que o cara matou, né? Ué, não tá pegando os bichos, hein? Não é? Agora pegou. Quando mata o boys, aí os outros some. Ah, eles não dão evasão, né? A estratégia da arena aqui. Bora ver se vai dar certo, galera. Mas aí, se não cair na arena, meu patrão. A arena fica feio o negócio. Ah, mas a gente não cai porque tá 28. É. Mas aí, calma. Você não... Opa, opa. Quase eu vou pra ali pro meio. Você não vai pro meio dos grandão ali ainda, né? Dá uma segurada. Mata os que estão aqui, ó. Pode reviver, já. Pronto, é. Agora vai dar de ver melhor aqui, ó. Agora mesmo não vê, ó. É que quando eu ataco, aí sai. O negocinho, né? Ah, de cara nasce rápido, ó. É melhor só focar no boys mesmo, galera. E aí, dona? E você já... Pronto. 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 E agora que vamos ver onde é que entrega. Deixa eu sair da caverna. Vou tomar linha antes de sair da caverna. É. Que eles deixarem. Que te acham? Eu tomei um susto. Eu pensei que não era aqui que entregava. Tá, chegamos aqui, galera. Tá gravando tudo ok? Luta! Tá aí, mano. O que aconteceu com os diabos vermelhos? Vamos descobrir. Ele fala que... Ele não sabe muito bem o que aconteceu. Eles ficaram enraiversados do nada. E... Não sabe o que é. Tá vendo? Não quero saber, não. Tem mais uma missão aqui. Vamos ver se já é pra ir pra lá. Chame o sino do mar e evite o ataque dos diabos vermelhos. Você lutou contra tubarões ferozes. Poucos diabos vermelhos sobreviveram. É, que meio que fala o porquê que os diabos ficam... Ai, vai sado, né? É a bruxaria da bruxa do mar que faz eles ficarem bravos. E aqui... É não diferente. Tem uns bichos lá. Bora lá, Adria. É... Pra direita e pra cima. Eles aí, ó. Não, Marlin. Eu esqueço. Aí, como eu tava dizendo, gente. Eles ficam... Eles tão agora capturando, fazendo prisioneiro alguns pescadores. Eu acho que foi isso que falou. Não sei o que foi que falou lá. Eu sei que é pra nós ir lá e libertar prisioneiros deles. É em cima. É em cima aí, ó. Gruta. Ah, perto do... Tem que tocar o sino do mar, eu acho. Deixa eu ver. Vou primeiro no sino. Vai encarar o afogador aí. Vai só lá o homem. Tentar. Eita, olha aí. Toquei o sino e veio ver os bichos tão bravos, mano. Bora. Tem que coragem. Ajudaria. Ah, esses caras aí, eles vêm quando... Será que eu tenho que dropar alguma coisa aqui? Eu tô pegando as coisas aqui. Enquanto tu vai matando aí. Adria Lacaio. Não dropei nada, não. Não dropei nada, não. Mas bora matar o afogador que ele dropa a chave. Quem já dropou a chave aí no afogador, deixa nos comentários. Morreu, né? É, não dropou a chave, não. Natalizador comum. Pode entrar aqui pra ver o que tem. Ah, tá. Tem que entrar aqui nessa caverna. Ixi, eu já lembrei dessa quest. Prisioneiro. Pode sair já que eu já vou dizer como é que é. Não, fala uma coisa aí. Prisioneiro, tem que falar com ele. Vamos falar com o prisioneiro aqui. Leve ferendas. Coloque nas pedras escuras sagradas. Ixi, tem que pegar algumas coisas, eu acho. Já sei já o que tem que pegar. Deixa eu ver. É, ó. Seis de cada, mano. Vem aqui fora logo. É, galera, ó. Tem que pegar seis de cada desses daqui. Só que pra pegar, primeiro tem que entrar aqui, né, Adria? Fala com ele. É, porque aí fora não tinha nada, pô. Só tinha pra vir aqui só. Não tinha nada aí fora pra mim, entendeu? Eu acho que tem que primeiro entrar aqui, e falar... É, tá feijado de pegar as plantinhas, então. Ó, galera. Seis da... Da dourada. Seis da esmeralda. Seis do roxo. E seis da escarlate. Vamos ver aqui fora aqui. Tá vendo aqui, ó, essas plantinhas? Aí, agora apareceu. Tô vendo. Na verdade, eu nem olhei no mapa, né? Vamos ver aqui. Tá pegando aí. Essa daqui qual é? É a dourada, hein? É a dourada. Beleza, vamos lá. Aqui embaixo tem esmeralda, viu? Tem logo... Logo cinco aqui embaixo. Essa aí não dá pra pegar, não. Hum, aqui embaixo já tem a esmeralda também, né? É, e o resto tá mais pra cima. Beleza, então. Vamos ver aqui a esmeralda. São seis também, galera. Beleza. Esmeralda e dourada. E dourada. Tone. Escarlate tá aqui em cima. Em cima escarlates. Mas lá em cima tem outro. E aqui tem água viva, né? Gente, cuidado com essas águas vivas aí, ó. Elas são muito roubadas, velho. Estunando. Elas têm um negócio do MySkill que sumona mais três iguais a ela. É um piseiro que... Opa! Donei aqui. Já tava, era de boa já. Na lagoa. Bora lá pra caverna. Deixa eu ver se dá pra pegar, não. Acho que dá. Tô indo, tô indo. Foi essa aqui que tu drogou? Só gold. Fora duas. Ah, tá. Mas eu peguei, né? Não sei se vai donar. Não é preciso ter ordem, não, né? Aí eu já não lembro. Não, não tem, não. Só quero essas plantinhas. Rapaz, a esquiva dele falhou, não. Mano, matei ele já. Escultura sagrada, ó. Foi, botei. Ah, tem que decorar, deixar bonitinho, bonitinho. Caraca, mano. Já matei o bicho, mano. Botar as gosmas. O mergulhador, né? O bugou a esquiva dele. Pronto. E aí? Já coloquei aí a decoração delas. Beleza, completou. Aí. Conte tudo para o Kaunamago. Kaunamago. Que há de errado comigo. Como cheguei até aqui. É, ele fala que meio que ele tava em busca de poder, né? Aí a... Não fala aqui, mas talvez a bruxa deve ter dado, é, oferecido poder para ele e acabou enfeitiçando ele, né? É isso que bruxa faz. Mas enfim. Vamos lá na xamã. Lá no xamã lá. Aparentemente esse cara aí é os líder, é o líder desses, desses demo aí. Não sei. Nem reparei o tanto de HP que ele tinha. Aí. Será que agora terminou? Só vai restar do almirante? Então foi Levius. Então foi Levades, o sangrento. Que encantou os diabos vermelhos. Olha aí. Então foi ele, né? Os que o mandou para a guerra. O cara que enfeitiçou eles. Mais uma. Bom, gente. Então é isso. Eu acho que eu fiz quatro, cinco missão, né? Pessoal, lembrando que os vídeos das séries, eu tô postando dia de terça e quinta-feira, né? Ao meio-dia. Se não tiver terça, vai ter quinta. Se não tiver quinta, vai ter terça, tá? Então, você já pode esperar que agora sim nós vamos botar para terminar as séries aqui no canal, né? Vamos uma de cada vez. Paladino e a do Guarda. Aí eu não sei se eu vou continuar na do Necro, na do Seeker. Vocês comentam aí. Deixem para mim nos comentários. Eu vou ler e a gente vai ver, beleza? Adria, valeu pela ajuda aí, mano. Sem tu. Tinha demorado muito mais. É nóis, mano. Precisa também. Então, 56 minutos de gravação. É claro. O vídeo deve ter ficado bem legal aí para vocês, né? Beleza? Valeu, gente. Espero que vocês tenham entendido a história aqui junto comigo, né? A gente tentando entender um pouco mais aqui da história. E também mostrando para vocês como fazer aqui a OT5, que muita gente pede, né? Para que a galera desbloqueie aí e zere o jogo nas quests, né? E os boys... É bem difícil a gente zerar os boys. Valeu, gente. Voltamos com tudo nas séries. E aí a gente vai agora finalizar essa bagaça que agora sim nós vamos finalizar. Vambora. Valeu, pessoal. Até mais. Que ele forte abraço, gente. Fique com Deus. Falou. Fui.